Então nós já criamos o nosso método listar que traz todos os registros e acabamos de testar com a nova rota, né? Produtos, tá? De volta aqui ao nosso service produto, vamos criar o nosso segundo método, que eu vou chamar de getById, tá? Então, como o nome do próprio método diz, ele vai retornar apenas um registro da nossa tabela produtos Se eu informar o código 10, ele vai devolver apenas os produtos de código 10 e assim por diante, tá? Ele continua devolvendo o dataset, mas de um registro único ou vazio, caso não encontre Ctrl Shift C, pra implementar o método pra gente E aqui a gente vai ter uma pequena mudança, né? No caso dos demais métodos do nosso service produto, nós não vamos trabalhar com a carry, como nós fizemos no método listar Nós deixamos a carry apenas pra poder trabalhar com os filtros que por enquanto a gente nem implementou, né? Então, todos os demais métodos nós vamos trabalhar com o qUpdate Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser falar que resulte recebe qUpdate Depois eu vou falar que qUpdate.sqladd Where idProduto igual a id E qUpdate.paramByName id, que é o parâmetro que eu acabei de criar AsInteger recebe o parâmetro da função chamado de id E qUpdate.open Então, vamos entender o que nós estamos fazendo aqui, né? Lembra que a qUpdate tem um select asterisco from produto como comando SQL, tá? Então, quando eu faço, né? Quando eu faço qUpdate.sql.dd Eu estou adicionando uma nova linha no final do comando SQL É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó Tá? Eu estou adicionando essa nova linha aqui no final do comando SQL E aí eu passo a ter um parâmetro id dentro de uma condição where para ser analisada aí QUpdate.paramByName id Ele vai buscar, o parâmetro by name, ele vai retornar para mim o parâmetro que tenha o nome informado Então, ele vai procurar para mim o parâmetro id e vai me devolver esse parâmetro id O asInteger é para poder gravar o valor na forma de inteiro, né? E o valor vai vir daqui, ó De quem chamar a função O open, né? Não posso deixar de abrir a carry, senão não funciona Não tem propósito fazer isso se eu não abrir a carry no final E o result já vai garantir que ele me devolva esse dataset para a gente De volta ao nosso código, né? Vamos criar uma nova rota para a gente testar esse método getById Então, eu estou copiando aqui do método listar E baseado nele, eu vou fazer o meu getById, tá? Claro que a rota não pode ser idêntica, né? Eu preciso fornecer aqui um parâmetro Que é o valor que ele vai trabalhar, né? Nesse caso, eu vou chamar o parâmetro de id também Isso daqui é um ri parâmetro, já falei um pouco dele nos vídeos anteriores Quando eu expliquei aqui a função, a requisição de teste, a rota, né? Soma, tá? Então, eu passo um valor aqui para a minha rota O valor vai sendo passado junto com a URL, né? Continuo precisando do meu l-service do tipo t-service-produto Continuo precisando do meu l-json do tipo json-array Mas agora também vou precisar de um l-id do tipo cardinal Que vai receber esse parâmetro id aqui da minha URL, tá? Então, l-id recebe rec.params na posição id ToInt64 Porque todos os parâmetros têm o seu valor tratado como string, né? E eu preciso converter toInt64 para armazenar aqui na minha variável local Continuo criando a minha instância do serviço Continuo liberando a minha instância do serviço aqui, tá? Aqui eu não vou fazer mais um list, né? Aqui eu vou fazer um if Aonde eu verifico se o l-service.getById E aí eu passo meu l-d como valor, né? Do registro a ser encontrado Isempt Esse isempt, ele retorna true caso o dataset não tenha registro E ele retorna falso caso tenha registro Então, se não tiver registro Significa que, não que a consulta falhou Mas significa que não existe nenhum produto Com aquela chave primária que foi fornecida Com aquele código que foi fornecido Então, nesse caso, eu vou elevar uma exceção aqui, né? Vou criar uma exceção E vou dizer que nenhum registro, né? Em questão que está sendo buscado Não foi encontrado Então, o registro não foi encontrado, tá? Aqui é uma exceção genérica do meu Delphi, tá? Funciona Mas seria legal a gente usar uma exceção própria do horse Uma e-horse exception Porque a exceção própria do horse Ela está preparada para trabalhar com um padrão restful, né? Ela está preparada para devolver status Status da respostas, né? E você tem lá os status, né? Status 200 Na faixa de 200 De 200 a 299 São status de sucesso Significa que funcionou a requisição De 300 a 399 Se eu não estou enganado São status de redirecionamento De 400, né? 499 São status de erro, né? E assim por diante, tá? Depois eu vou disponibilizar um link Da Mozilla Que lista, tabula, né? Todos os status code Das requisições HTTP Certinho O significado de cada uma, né? Mas então aqui é legal a gente usar ela Porque a gente pode passar Um parâmetro Contendo, né? Uma HTTP Status Ponto NotFound Tá? Essa classe já vem com o horse Com as bibliotecas do horse E os principais status da requisição, né? Já vem na forma de constantes aqui Então observa que esse NotFound, ó É o 404 Né? Então ele retorna o erro de 404 Né? Um status de 404 Junto com essa mensagem pra gente Poderia simplesmente colocar 404 aqui, né? Mas é interessante a gente usar essas constantes Porque fica mais legível o nosso código, tá? Fica mais fácil de entender o significado Então caso a busca pelo registro do produto de código 10 Não retorne registro nenhum Não exista produto de código 10 Eu crio uma exceção Digo que o registro não foi em contrato Com o status code de 404, tá? Caso contrário O meu ljson Recebe, né? O meu lservice Ponto, né? KeyUpdate Ponto ToJson Array Que é, né? O meu fdcarry responsável aí Por buscar as informações no método getById, tá? Por último, não menos importante, né? Faz o envio da resposta, né? Esse envio da resposta eu vou fazer Aqui dentro do meu try Find, tá? Faz o envio da resposta Então eu vou enviar aqui um json array Como eu fiz antes Enviando o meu json Tá certo? Enviando o meu json Vamos testar, né? Vou duplicar aqui A minha requisição, tá? Vou dar um botão direito Duplicate E aí eu vou renomear a cópia, né? Vou dar um rename A minha cópia vai ser Produtos Tracinho GetById Aqui ele acabou até perdendo, né? Vou copiar daqui pra cá, tá? Então Sigo com o mesmo verbo, né? O mesmo método aqui Que é o get O endereço é o mesmo A porta é o mesmo A rota é produtos Barra, né? E aí eu passo o id Que eu quero pesquisar Eu quero trazer só o produto De código 2 Então Produtos Barra 2 Olha lá Ao invés de ele me trazer A lista completa Ele me trouxe Apenas Um registro, né? Ele trouxe um vetor Mas é um vetor Contendo apenas um registro Que é o meu produto De código 2, tá? Se eu fizer aqui O listar Lembra que ele vai trazer Todos os registros Tem muito mais do que O pizza de presunto Você tem 5 registros aí Mas nesse caso Ele trouxe apenas O de código 2 Que foi o que eu pedi Se eu quiser pedir aqui O de código 4, né? Ele vai trazer o frango assado Se eu pedir um produto Que não existe O de código 8, por exemplo Ele já vai dar A minha exceção aqui no Delphi Eu dou o continue E aí eu recebo Essa exceção Aqui no meu post Esse aqui seria ele No fonte Que o Horse envia Para a gente Se eu clicar em Visualize Aqui Minto Em Preview Ele exibe Para mim A página De erro Do Horse Essa paginazinha De erro Se eu não me engano Ela pode ser personalizada Mas isso por enquanto Não interessa Para a gente Ele traz aqui A paginazinha De erro Para a gente Produtos Tá certo? No próximo vídeo Eu vou demonstrar Como centralizar Esse tratamento De exceção Tá certo? Usando um módulo Do próprio Horse Espero que vocês tenham gostado E até a próxima